Fala galera, beleza? Agora sim, hein? Tá o time inteiro da Backfront aqui de professores pra trocar uma ideia. A gente trouxe lá o cara chato do Android e aí a gente falou, não, a gente vai ter que gravar esse vídeo, cara. Esse daí vai ter que sair, cara. Android ou iOS, hein? É, então. Eu defendo o Android, só pra começar o vídeo. Ah, pois é, cara. Vai ser difícil. E aí até pra gente deixar aqui a conversa um pouco mais apimentada, a gente fez questão aqui de ter dois caras iOS contra um Android, tá? Porque a vida é assim. É bom o problema de ter um código Android. Bom, galera, o vídeo de hoje é sobre a sua escolha de carreira, Android ou iOS. Qual que é a melhor tecnologia aí pra você trabalhar e entrar no mercado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like. Gente, é de graça, beleza? E você ajuda aí a gente a continuar a divulgar conteúdo pra comunidade, ajudar a galera que tá começando na carreira de mobile, que é o foco aqui do nosso canal, beleza? Poxa, eu sempre recebo essas perguntas no WhatsApp, no Instagram, no LinkedIn. Quanto custa? Cara, quero virar desenvolvedor. Quanto custa? Acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que setar pra... Cara, beleza, acordei de manhã, tava fazendo nada, falei, putz, acho que agora eu quero virar programador mobile. E aí, iOS ou Android, quanto custa? Quer falar primeiro você? Porque eu acho que essa a gente vai perder. É, com certeza já tá meio rápido. Acho que a gente perde. Essa aqui é... Essa é mais difícil. Então, vamos lá. Questão de custos. Hoje você, pra começar com o desenvolvimento Android, é bem mais fácil, né, em questão da iOS. Mas, vamos lá. Lá vem. Celular, que você vai precisar ter pra poder desenvolver, testar. Hoje é muito mais barato, muito mais acessível você ter o Android. Quando você compra por uns 600 reais, você compra o celular Android e você tem lá como uma ferramenta pra você trabalhar. O notebook, pra você também trabalhar, vai estar a cerca de uns 3 mil e poucos reais. O notebook decente, que você vai conseguir trabalhar e conseguir fazer ali o que você quer. Então, somando esses dois, com 4 mil reais, você começa a trabalhar, você começa a conseguir desenvolver com Android. Não, mas peraí. A gente tá até com as máquinas aqui, porque agora a gente vai começar a brincadeira. Vamos lá, meu. Eu quero que você me fale um notebook, uma configuração pra gente olhar o preço. Tá bom. A gente passa dados exatos. Beleza? Com certeza. Então, fala pra mim isso. Coloca aí um Acer Aspire. Olha lá, lá vem. Acer. Acer Aspire 3. Pode ser, pode ser. Pode ser. Vamos pelo menorzinho. Já dá um Aspire 3. Já tem uma configuração legal. Galera, a gente tá acessando aqui, ó. O mais baratinho. 8GB de RAM e 1TB. Dá pra começar? Dá. 8GB de RAM e 1TB. A gente tá olhando aqui, ó. No site. É... 2.999 reais. É uma... Cara... É, ó. Só pra vocês terem uma ideia. É uma máquina de... 8GB de RAM, 1TB de HD e ele tem um AMD de processador, é isso? AMD R3. Já dá. Já dá pra você começar a trabalhar. Já roda aqui o Android Studio e tal. Dá pra você começar a estudar, pra você começar a fazer seus cursos, tranquilo. Isso aí. Apesar do Android Studio ter fome de ser um pouco pesado, mas ele roda assim. Roda assim. Pra estudar assim. E assim, galera. Pra ser justo aqui, a gente tá fazendo preço de máquina nova, tá? E aí é por isso que essa a gente vai perder. Porque, cara... Que feio! Tá, então a gente tá falando aqui, ó. De 2.999. Pra um computador, né? Um Acer Aspire 3. Beleza. E aí... Celular. Porque, assim... Pra quem não sabe, tá? Você pode usar o simulador dentro das plataformas de desenvolvimento que a gente tem. No caso do Android, é o Android Studio. Então a gente chama isso de IDE, né? Que é a ferramenta que a gente usa pra programar. Você consegue usar o simulador, certo? E no iOS você também consegue. A nossa IDE é o Xcode. Também tem o simulador. Então, na teoria, você não precisaria ali de um device pra desenvolver aplicativo, né? Você não precisaria pra testar. Mas é bom que você tenha. Porque algumas coisas você só consegue testar de fato estando no celular físico, né? Então, pra ser justo aqui, a nossa brincadeira de hoje é fazer o setup completo. Então, desde a máquina até o celular. E aí... Eu acho que essa a gente perde de novo também, galera. Mas vamos lá. Francisco, tá difícil pra nós hoje. É, cara. Hoje não vai ficar fácil, não. Mas um Xiaomi 7A. Celular mais básico. Porém, pra você trabalhar com ele, desenvolver, testar, estudar, ele vai atender todas as suas expectativas. Quanto? Vamos ver? Vamos ver? Bora lá. Mas chuta aí. Quanto que você acha que vale? Uns 700 reais, mais ou menos. Rapaz, mas aí você tá apelando demais. Tá, cara. Isso aí é celular, né? Com comparação a nós, Jesus. Jesus. Tá, vamos ver aqui. Vamos olhar. Porque a brincadeira é a justa, né? Ó, eu procurei aqui. Não vou falar o nome também, né? Estão patrocinando a gente. Mas realmente, ó, tá? Ele errou por 59 reais, 99 centavos. Mas eu achei que é o preço mais barato aqui. Nesse site legal aí, amarelo. Começa com M e termina com livre. R$ 759,99. Você ainda pode parcelar em até 12 vezes. É, eu acho que pro setup do Android é isso, né? Celular e computador e tá tudo certo. E eu acho que também, vamos fazer o jabá aqui, né? Inclusive, se você ainda não conhece o nosso programa Backfront Developer, tá aqui, ó. Primeiro link da descrição do vídeo. Vai lá dar uma olhada que vai te ajudar a entrar no mercado também. Beleza? Bom, acho que agora chegou a nossa vez de tomar uma surra, né, Caio? Nossa, Deus. Porque olha, cara. Não vai ser fácil essa, né? Mas beleza. Galera, ó. Essa realmente o Android ganha de lavada. Vai lavada mesmo. Porque, olha, vamos lá. Se a gente for falar de Mac, pra você começar... Bom, ele foi pro mais barato. Vamos pro nosso mais barato também? Mac Mini? Cara, mas pensando bem, eu acho que o Mac Mini não é uma troca justa, porque o cara teria que ter mouse, teclado, monitor... Isso, tem que comprar tudo separado. O que o Francisco passou é completo. Tá, tudo bem. Então vamos de Macbook Air. Eu acho que é o mínimo ali que você precisa... Sim, pra começar, né? Pra começar. Embora eu recomendo que seja o Macbook Pro. Mas eu vou ir no mais barato mesmo, tá, galera? Aqui é o Macbook Air, pra gente começar a brincar. É. É. Coisa pouca, viu, gente? R$9.149, mas você também pode parcelar em 10 vezes, tá bom? Coisa pouca. Coisa pouca. Sem juros, tá? Sem juros. Ah, não, é com juros. É com juros? Mas vamos lá. Ainda falta o celular. Precisa não, né? Faz o simulador. Tem só o simulador. Faz o simulador. iPhone pula essa parte. A gente tentou pegar aqui um basiquinho aqui, galera, também. E aí a gente pegou o iPhone SE segunda geração, tá? E... Bombagem. Isso aqui é detalhe, tá bom? R$2.999,90, você também pode parcelar aí em 12 vezes, tá? Então, é... Bom, então a primeira pergunta que a gente queria responder aqui é o custo pra começar, né? Nossa senhora. A iOS vai ficar um pouco salgada aí, um pouco mais caro em relação ao Android, tá, galera? Mas, ok, garanto que a nossa plataforma é mais legal. Vamos pra próxima. Assim, mano, aderência de mercado, e aí? E a galera tem mais procura pro iOS, mais procura pro Android. Acho que agora o jogo vira. Acho eu. Mas é achismo, galera. Vamos discutir aqui. A ideia é a gente brincar e falar. Vale lembrar que os nossos comentários aqui é baseado na nossa experiência, no que a gente vive, nos nossos cursos, nas nossas carreiras profissionais também, enfim. Francisco, e aí? O que você acha, cara? Como é que é o mercado de mobile aí pro Android? Faixa salarial, procura, demanda, empresas, enfim. Então, o mercado do Android. A aderência de mercado pra ele. É uma aderência boa. A gente tem um bom mercado com ele. Até porque a gente tem mais celulares Android hoje. Então, a gente tem mais aplicativos pro Android. Agora... A gente tem mais mercado pra esse. Então, a procura das empresas é muito alta. Inclusive, aqui na Backfront, a gente tem justamente esse trabalho. De treinar a galera pra colocar ela no mercado de trabalho. E isso, pessoal, indiferente da plataforma. Se é Android ou iOS, a gente foca no mercado mobile. Agora, tem um contraponto aí legal entre esses dois mercados, que é a questão do Android e do iOS. O iOS, ele acaba tendo ali uma procura um pouco mais acerrada de mercado, porque tem menos desenvolvedor. Como assim tem menos desenvolvedor? Bom, gente. Como vocês puderam ver aqui nos primeiros minutos do vídeo, o cara pra se tornar um desenvolvedor iOS, ele precisa soltar o escorpião do bolso. Ele tem ali que investir uma quantia de dinheiro um pouco maior do que a galera que trabalha com Android. E tá tudo bem. São peculiaridades de cada carreira. Ambas estão na carreira mobile. Só que em tecnologias distintas. E tá tudo bem. É o que for melhor pra você não ter o momento de vida. Poxa, tô com grana, quero trabalhar com iOS, quero trabalhar com essa plataforma. Cara, vou investir em iOS. Pô, eu quero entrar no mercado, não tenho tanta grana ainda. Tenho aqui um pouquinho, dá pra eu comprar um computador e um celular. Aliás, o celular, às vezes, eu já até tenho. É um Android aqui também. Só preciso comprar o computador, o Note. Tudo depende do teu momento de vida. Então, assim, cara, se você tem condições de investir no hardware pra iOS, você quer trabalhar com iOS no mercado mobile, vai lá e investe, entra no mercado. Você certamente vai conseguir, depois de algum tempo, esforço, trabalho, você vai conseguir recuperar o valor que você investiu. Lembre-se, isso não é em custo. Alguém aqui dessa mesa não recuperou o dinheiro que investiu quando começou a carreira? Eu acho que nós três aqui somos exemplos de pessoas que começaram a carreira com pouquíssima grana. O meu primeiro MEC, inclusive, graças a Deus, tinha o meu que me deu, eu não tinha dinheiro pra comprar. Então, assim, pessoal, todos nós aqui recuperamos o dinheiro que a gente investiu. Então, trata-se de um investimento. Mercado tem pra ambos. O fato de, de repente, no iOS ter mais procura nesse sentido é porque tem menos desenvolvedor. É só isso. Você não é que tem mais procura, você tá concorrendo com menos profissionais da área. É isso. Então, você tem uma facilidade ali um pouquinho melhor de entrar. Eu acho que essa a gente ganhou. Caio, é nóis. E, por fim, pra gente encerrar aqui, o nosso último ponto é carreira. Faz diferença trabalhar na carreira mobile com iOS ou com Android? Isso impacta alguma coisa na nossa vida como profissional? E aí o Caio vai falar um pouco sobre carreira do ponto de vista iOS. E depois a gente vai ir pro Francisco pra gente fechar aí o nosso papo de hoje. Então, galera, a parte de iOS, a entrada é muito rápida pra você poder já começar a trabalhar em relação até mesmo ao Android, por conta da quantidade de profissionais que a gente tem no mercado. Mas, assim, logo no começo, como qualquer outra profissão, exige muita dedicação de você. E a parte pra você poder sair da parte de júnior, ir pra pleno, ir pra sênior, em relação às outras áreas, é um período bem mais rápido. Outro ponto também que a gente não pode deixar de lado é a parte de remuneração, que logo no nosso start de carreira já é bem acima da média brasileira. Faixa salarial é algo que é bem interessante na nossa carreira. Você já começa com um salário legal, que dá ali pra você investir mais ainda nos seus estudos e com o tempo evoluir mais ainda. Outro ponto que tá relacionado aí à questão salarial, né, remuneração e tudo, é a nossa carreira, como ela evolui, né. Então, como você passa de um júnior pro pleno, pro sênior, comparado a outras áreas, a nossa curva de evolução, ela acontece num tempo menor. Então, claro, pessoal, isso depende, obviamente, do quanto você estuda, do quanto você se dedica, do projeto que você tá trabalhando. Isso é até uma coisa legal, quando você tá começando a carreira, é bacana você poder trabalhar em empresas que te dão a possibilidade de atuar em projetos que você vai evoluir como desenvolvedor, né. E isso vai fazer com que você consiga evoluir cada vez mais e quanto mais pesado for o teu estudo e empenho, mais rápido você consegue evoluir como desenvolvedor. Mas, vamos falar também agora de Android. A gente já falou de iOS e eu acabei entrando aí na área de mobile também, no geral. Mas vamos ver um pouco do Francisco aqui, que vai falar do Android. Então, a gente não tem diferença muito nessa parte de carreira pro Android e o iOS. Que bom. Ainda bem, a gente consegue ter essa evolução também no Android, essa mesma evolução que a gente tem no iOS. Eu acho que isso é mais relacionado ao mercado de mobile. O mercado de mobile, ele hoje cresceu muito. Todo mundo quer usar um smartphone, todo mundo quer ter um aplicativo no seu celular, porque facilita a vida. Então, isso ajudou muito a nossa carreira a ser prático de você conseguir entrar no mercado de trabalho e ter uma evolução boa na sua carreira. Eu diria até que o lance da gente não ter a disputa entre uma plataforma e outra, é lógico, a gente brinca aqui, pessoal. A gente fala e todo mundo sabe. A iOS é melhor. Ponto. Todo mundo sabe. Mas a gente vai ficar também comprando briga na internet. A gente não é desses, né? Mas a gente sabe. É o tipo de coisa que você sabe, né? Não preciso ficar te falando. Mas, brincadeiras à parte, o fato é que quando a gente está falando de aplicação, quando a gente está falando de app para o mobile, é para o mobile. Então, tipo, se você faz aplicativo só por uma plataforma, tipo, só para o Android ou só para o iOS, você está deixando de atender outros clientes. Então, isso não é legal. Você tem que ter os dois. E aí, eu acho que isso orna muito com essa questão de é por isso que precisamos dos dois. Então, a gente brinca, a gente briga, a gente tira sarro um do outro, que é sempre uma brincadeira saudável. No fim, a gente gosta de trabalhar com o mobile, seja Android, seja iOS. De repente, a gente pode depois até fazer vídeo sobre híbrido, né? Trazer alguma coisa sobre o Flutter. Então, assim, cara, o negócio é construir tecnologia. Eu acho que na batalha aí, eu não vou assumir, mas eu acho que empatou, né? Com certeza. Empatou para não ficar de boa aqui. Com certeza. Para sair, conseguir fazer o final. É, não, sair daqui, terminou, churros, né? Porque senão não vai brigar. Mas, gente, brincadeiras à parte, eu acho que é isso. Eu acho que você que está começando aí tem que tomar a decisão de qual caminho seguir em relação à tecnologia, né? Se é Android, se é iOS. Mas, no final, a sua jornada, ela vai seguir para o mercado mobile. E é isso aí, galera. A gente tocou em alguns pontos importantes aqui das carreiras de Android, de iOS. Mas, no fim, falando de mercado mobile, eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal aí. Se você não for inscrito ainda, ativa o sininho para receber notificações. A gente tem vídeo toda semana. E se você quiser deixar alguma dica aí sobre assunto que a gente possa abordar e colocar nos próximos vídeos, deixa aí nos comentários. A gente sempre está olhando isso daí para melhorar ainda mais o nosso canal. Beleza? Fechou? Vamos embora? Partiu churrasco? Bora. É isso. Porque bebe, trabalha, mas faz churrasco também, galera. Valeu, falou, um abraço. Bora voltar. Bora voltar. Bye.